Criciúma é uma cidade cheia de oportunidades para você realizar os seus sonhos. Temos oportunidades imobiliárias em cada cantinho. Na Grande Santa Luzia, na Próspera, no Bairro Comerciário, no Bairro Michel, no Centro, no Pinheirinho e por vários outros lugares. São apartamentos, salas comerciais, terrenos, casas e muito mais para você conquistar as suas realizações. Vem que na toca dá negócio. Vem que na toca dá negócio.